Sou mais fã, portanto Sou mais fã, portanto Quero shot, hein? Vejo partida Fã, meu fã Fã, meu fã Eu não posso De quem me ademir Nem verdade E Deus É quem me parte E eu, do Deus Um pés de partido Continuar parte De um dia perdido Eu não pego E Deus De quem me ademir De quem me ademir De quem me ademir De quem me ademir Eu sei Eu sei pra você O que mais Você pode fazer Eu sei pra você 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.